Ó, aqui é onde vai o anti-chamas lá Que é aquela pecinha que vai aqui dentro, né? Ela tá lá dentro Aí eu coloquei essa mangueira aqui, ó Com o reservatório aqui de expansão aqui, ó Tá vendo? Então aqui que sai os gases Não é que é fechado, tá? Aí aqui acumula, né? Vamos ver se tem alguma coisa Eu só uso álcool Vou abrir ali, ó Ó Olha lá, caiu um pouquinho só Toda semana eu abro aqui Porque os gases que saem daqui Do cárter Então ele entra aqui e sai pela atmosfera Só que aí ele condensa, né? Então fica água e etanol, né? Porque eu uso etanol Aí meu filtro, ó Ele é de 3 polegadas, tá vendo? O intake E eu não uso Não tem nada de mangueira nele Tem uma mangueira que sai, né? Do filtro de ar lá Que ela entra no cano Naquela borracha E sai uma fininha e entra aqui, ó Aqui é do reservatório de partida a frio Ali, ó Tá vendo? Da solenoide De partida a frio Eu coloquei aqui direto Dá pra fazer em todo carro isso aí Aqui só com um reservatóriozinho assim De expansão Você elimina Os gases que vai Jogar o bafo quente De novo pra admissão We face it all Cause we go bigger We go home Dance Like you made You found it all This is paradise Dance Like you made You found it all This is paradise 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 This is paradise